Olá pessoal, eu sou a Samara e vim mostrar pra vocês uma receitinha de um bolo de cenoura e estarei mostrando passo a passo, então fique comigo até o final desse vídeo, não perca! E primeiro passo, estarei colocando 3 cenouras raladas e 3 ovos, gente, no litificador e em seguida, uma xírica de chá de óleo, viu? E eu também, duas xíricas de açúcar e ali eu vou botar ali pra bater lembrando que eu coloco só um copinho de água, né? Pra não ter problema de quebrar, bate tudo no litificador ali e numa tigela, gente eu vou colocar o líquido, o litificador e a farinha, vou mexendo ali, mexendo mesmo até ficar aquele ponto bem uniforme, mexe, mexe bastante, viu? Vai mexendo aí, mexendo aí, vai mexendo, não para de mexer pra ficar aquela massa bem bonitinha, bem lisinha e bem fofinha e em seguida com o forno aquecido em 180 graus eu uso a minha forma, gente, com farinha e manteiga e aí boto pra açaí, é só o resultado deste bolo ficou perfeito, espero que você goste, siga e comente pra mim